1, 2, 3, 4, 5, 1, A, I, O, 1 mamãe papai vovó papai vovó Duda titio Zinda vovó manda beijo manda beijo manda beijinho cadê o beijinho faz muito babo faz muito babo ai muito babo faz faz muito babo não quer fazer muito babo fala eu tô feliz pra fazer muito babo um dois três quatro quatro o que mais o que mais bebê A E I O não quer mais fala fala fala